Chu, 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 chu. Tá combinado. Nossa, querendo tanto tomar o chazinho. Nossa, eu queria não, eu quero. Toma, adoro ch normal. Com o pecho. É na hora do chá. Caralho, man! Ch 115 00 Ai, faz favorínas. Ai, eu vou ser ligado um outro também. Hum, isso. Obrigada. Obrigada a você. Por favor. Hum, assim. Mais um tentinho. Mais um tentinho. Mais um tentinho. Depois toma de novo. Não, eu gosto cheio. Ai, nossa, eu adoro. Nossa. Uau. Do que será que é o meu, hein? Com licença, com licença, com licença. A minha charada está aqui. Vamos ver que sabor ela tem. O que é que uma banana suicida falou pra outra? Banana suicida? Banana suicida? Mas tem banana suicida? O que? Você sabe? Você sabe? Não é, mas que esquisito. É muito bonito, assim. Na verdade, é uma cena, assim, de cinema. A banana olhou, de repente, e disse... Oh! Macacos me mortam! É isso mesmo? É isso mesmo. Macacos me mortam. Não, a Dorothea. Pá, 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 pá. Um ponto para Dorothea. Eu vou acertar, eu vou acertar. Calma. Deixa eu ver aqui. Pode, pode, gente. Com licença, pessoal. Assim, a minha é bem mística. Mística? É mística? O que é o que é que dá o poder de enxergar através da parede? Meu óculos não é... A Madame Limonji? Não, a Madame Limonji. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Olha, o que faz enxergar através da parede... É místico. É místico? É. Tem muitas coisas científicas que poderiam ser provadas, mas, na verdade, o que faz a gente enxergar através da parede é a janela. Tem que abrir, tem que abrir. Tem que abrir, tem que abrir. É genético, tá vendo? É genético. Aí, então, peraí, agora eu vou fazer a minha aqui. Não sei, não. Foi ela que serviu. Não estou entendendo. Um cachorro passou em frente ao cinema e viu muita, muita pedra, areia e tijolo. Qual era o filme que estava passando? Pedra, areia e tijolo. Em frente ao cinema? Em frente ao cinema. Foi um cachorro que viu. Pedra, areia e tijolo. Qual o nome do filme? Hum, não sei. Eu também não sei. Vai, filó. Não, não, não. Não cheguei a nenhuma conclusão até agora. Eu também não. Posso falar? Pode, né? Não estava passando filme nenhum, o cinema estava em obras? Ai, Dorotecia. A gente ia pensar, mano, tem coisa. Vai, 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 vai. Se ele estivesse trabalhando no cinema, aí seria o campeão. Ah, tem maria. Minha vez, minha vez, minha vez. Não valeu, minha vez está aqui, ó. Ai, 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 ai. Minha vez, minha vez. Vocês são ótimos, essas invenções. O que é o que é? Por que o elefante não consegue tirar carta de motorista? Por que ele não consegue tirar? Ah, é porque ele não cabe no carro. Será que é isso? Eu acho que é nessa linha mesmo. Vou contar, vou contar. Não é isso? Não, ele não... Não, tem carro, o que o elefante cabe? São carros elefantais. Não, o elefante não tira carta de motorista, porque na verdade ele só dá trombada. Ah, é o que o elefante. Ah, é o que elefante. Ah, o que elefante. Ai, 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 ai. Isso é ótimo, excelente. Ai, ai, ai. Saborosos. Excelente, excelente. É uma delícia. Ai, muito obrigada. Bom, então eu acho que a gente podia aproveitar agora e, sei lá, assistir a um desenho. Ah, boa. Nossa, grande ideia. Não, boa ideia? Vocês são convidados, viu? A gente vai. Mas a gente volta. Até já. Próximo chá, se eu quis ir. Se, aí.